No vídeo anterior, nos despedimos de Ubatuba, fizemos uma pequena pausa em Trindade e a nossa chegada em Paraty. Hoje, como prometido, faremos um passeio de Skuna com parada para conhecer algumas praias da região. E aí, pessoal, como é que tá? Hoje a gente tá aqui em Paraty, no segundo dia, estamos fazendo aqui um passeio de Skuna. E chegamos aqui agora na Praia da Lula. Tem aquele marco lá, o floresta da costa. Vai ser uma parada de mais ou menos 40 minutos, 40, 50 minutos. E depois tem mais três praias no Perú. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, essa aqui é a terceira parada, ou a quarta? Essa é a quarta parada do passeio de escudo em Paraty, são quatro paradas eu acho, essa aqui é a Praia Vermelha, a gente já comeu, pediu uma assistência de cabarão ali no navio, na escuda, e agora a gente tá aproveitando aqui a digestão no mar bem quentinho, curtindo aqui essa parada. Esse passeio aqui custou R$70, na verdade R$60, vai ser mais barato ali na hora do balcão, e dentro do barco ali tem o musical vivo, só voz e violão, a gente pagou R$65 nas riscas de camarão, também tem cerveja, tá R$12 a Heineken, e a lata tá R$7,6, mas a gente foi da Longhinex, que tava boa pra caramba, bem riladinha. E aí 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 À noite, circulando pelas ruelas do Centro Histórico, nos deparamos com esse carinha aí. O nome dele é Felipe Barbosa, ele é músico e constrói esses instrumentos, chamados tamborzen. Ele é um rosto! Ele é um rosto! Ele é um rosto! Então esse foi o nosso segundo dia aqui em Paraty, um dia muito legal, água, mergulho, praia... Agora a gente tá aqui no Centro Histórico, passeando, só tem que cuidar, porque é bem difícil de caminhar. É uma cidade que traz um repertório, uma bagagem cultural muito grande, ela tá intimamente ligada à nossa história, à história do Brasil. Tem diversas igrejas, tem casas históricas que datam 1800 e tanto. Então é um lugar que vale a pena muito conhecer. Todo brasileiro deveria conhecer, na verdade, esse local aqui, que é único. É um lugar histórico da humanidade, né? Isso aí. Então até amanhã o próximo vídeo. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!